A imagem retrata a destruição causada pelas chamas. O veículo, uma Kombi, ficou totalmente destruído após o incêndio atingir o tanque de combustível. Os bombeiros foram até o local, mas quando chegaram, o automóvel já estava tomado pelas chamas. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros de Paranavaí, a Kombi era utilizada para o transporte de trabalhadores. Um curto circuito pode ter ocasionado o incêndio que deixou o veículo totalmente destruído. Então, a gente, perto das 7 horas da manhã hoje, fomos acionados com o princípio de incêndio em veículo. O solicitante falou que era a Kombi dele, que tinha começado a pegar fogo. Rapidamente, a guarnição já entrou na viatura para deslocamento. Chegando no local, eles já averiguaram que o veículo estava totalmente em chamas, se tratava de uma Kombi. acabou também atingindo a parte do tanque do veículo. Então, começou a pegar fogo. Isso gerou uma certa preocupação com um pequeno estouro, uma pequena explosão, devido aos vapores do combustível. Então, eles começaram a combater incêndio com água. Depois que eles conseguiram controlar a grande parte do incêndio, eles utilizaram o LGE, que é uma espuma especial para combustíveis inflamáveis. Então, daí conseguiram conter o incêndio no veículo. Segundo o tenente, em caso de fogo no veículo, o corpo de bombeiros alerta para que algumas medidas de segurança sejam adotadas para que não haja acidentes. Primeiro é tentar se afastar do veículo o mais rápido possível. Se for possível, acionar os freios estacionários para poder evitar que esse veículo saia pegando fogo pela rodovia. Se for possível e tiver um extintor no veículo, apesar de não ser mais obrigatório, a gente recomenda principalmente para pessoas que trabalham com o carro que tenha o extintor e tentar fazer o combate com extintores, seja do seu veículo ou seja de outros veículos que pararem no local ou pensar em comércios que sempre têm extintores. para que evite os danos ao patrimônio do próprio condutor ou também possa espalhar para outros veículos ou outras residências próximo a esse incêndio.